Ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação Adaljizia Magno Rato Castaune e Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato já foi em cima do Equipamento Proteção Pessoal do Governo Nova Zelândia. Ministra explica, médico timoroã e Cuba, nebeto ou inloro, se da fila mais timor, também falhanço técnico balão, o Ministério Negócio Estrangeiro na Cooperação. Mas bem esse esforço de busca solução, não é finalista timoroã hiracne, belefil a lais mais timor-leste. A Cuba não é tão certo, mas não é falhanço técnico balão, há meu esforço na fato de buscar solução, também não é, e assuntos técnicos que o Lajalo consegue ser mais, mas é uma boa solução, uma boa solução, o aparato resolve esse problema, se você vai fazer a fila mais timor-leste. Eu coordeno o Ministério do Ensino Superior para o Rui Belharé, também o ensilio da escola. O médico signorã é os principais de casa de Cuba, e o número que o número é que o plano a ser estudado especialista em área clínica desde o ano alcance, em Rui Belharu. O finalista o número que o número são, o número 35, votam o diploma para o trabalho, e no ensilio da fila mais timor-leste. O número 35, estudo em área especialista em cardiologia, na entolo, terapia intensiva na entolo, neufologia na entolo, neurologia na entolo, endocrinologia na rua, no imesnologia na entolo, Almeida dos Santos, Clementino Maia, GMN.